É porque a minha é gordinha, ela é gordinha, por isso que ela parece que está grande, porque ela é achatadinha, gordinha. Vou ligar na coxina da galinha. O princípio, o princípio, o princípio... E o princípio de Marci, o princípio da filha... Vamos lá? Vamos lá? Sim, vamos lá. ALEJANDR ABEIJEN FRICHOBERAITE UNSAURA Vamos, repito um tudo. E outra coisa? O outro eu acho que não estava lá. Eu digo, mamasada é uma especialidade, coxinha de galinha. Taipteixe, com gente em filo.